MÚSICA 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, meu Deus É E aí E aí E aí Terra E aí E aí E aí E aí E aí Não, a segunda! Ah! 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 Ah, oh, oh! Oh, ah! Ah! Oh! Ah! 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Apesar da minha vida, o que é a minha vida Apesar da minha vida, o que eu soube Apesar da minha vida, o que eu soube O que você quer, você quer, E qual o que faz o seu coração Que você quer, qual o seu coração E qual a sua vida E todas as palavras A galera e amigou, isa é só que eu não me lembro A minha vida é tão grande E isa é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro A minha vida é só que eu não me lembro Não é isso aí, não é isso aí? Tem ali na minha pusa A qualquer palavra, A cada um, querido, Uma só a minha A minha própria coisa, Uma só a minha Uma só a minha Uma só a minha é isso só um 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 e um se e deeds ele É isso aí? É, nós temos um Kiki aqui. Você vai levar ela? Você vai colocar um... 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 Hey, guys! Oi! Hold this, please! Eu não posso acreditar que é o ano passado. O que aconteceu com esse ano? Um... 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 Happy New Year Happy New Year, Happy New Year, guys I love you, guys I love you, everyone I love you, everyone I'm so sorry